Fala rapaziada, o Lodi na área trazendo aqui mais um vídeo para o canal, e rapaziada, no vídeo de hoje vamos estar trazendo um joguinho novo aí, que vocês podem ver aí, Hot Wheels acabou de lançar, é a primeira vez que eu estou jogando, tá, a primeira vez que eu entro no jogo, é, mandou eu mexer em algumas configurações gráficas, configurações de som, eu acho que está um pouquinho alto o jogo, mas eu vou tentar arrumar isso na edição, tá, eu não sei falar o nome do jogo, é Hot Wheels Unleashed, Unleashed, não sei como é que fala, mas vamos lá, eu vi alguns vídeos já, e pelo que eu ouvi de início, você ganha um carrinho Hot Wheels para correr, vou pegar aqui para vocês verem aí, vamos ver quem vem para a gente, nossa, que da hora rapaziada, e o da hora é que o seguinte, os carros são carrinhos mesmo, sabe, parece que eles são realmente escaneados a laser, porque eles parecem muito com o carrinho, os Hot Wheels, muito da hora, velho, muito da hora, pegamos um dojão que já é de cara, tem outro, vamos ver qual vai ser o próximo, vamos ver, vamos ver, Winning Fórmula, é tipo, é, não chega a ser um Fórmula 1, é tipo um Fórmula 3, algo do tipo assim, mais um, ah, vamos ver, vamos ver, time attacks, esse aqui é um, eu não sei que carrinho é esse aqui, bom, não sei que carrinho é esse aqui não, mas, bom, a gente tem três carrinhos para escolher, bom, esse aqui não tem velocidade, mas ele tem aceleração, não tem freio, a atividade é boa, esse aqui é mediano, e esse aqui é muito bom, mas não tem freio, eu vou com esse aqui então, rapaziada, eu gostei muito, velho, porque parece realmente que os carrinhos são um carrinho de brinquedo Hot Wheels, cara, para quem me conhece sabe que eu curto demais Hot Wheels, nossa, eu tenho uma, entre mil aspas, pequenininha coleção de Hot Wheels, né, mas, sem enrolação, vamos lá, Unidade de medida, esse aqui creio que seja velocidade, tá, vou colocar aqui, e dificuldade eu vou colocar no médio mesmo, me desculpem aí, rapaziada, se o som do jogo estiver muito alto, eu vou tentar abaixar aqui antes da corrida começar, mas se eu não conseguir, é, infelizmente não tenho o que fazer, porque deu a opção para me mexer isso no início do jogo, acabou que eu deixei do jeito que estava, eu estava com fome de jogar, vamos ver, né. É, não tem como mexer no volume, eu tenho, deixa eu ver, opções, aqui, ó, volume geral, vou deixar um pouquinho mais baixo, porque está muito alto, rapaziada, cara, gostei demais, velho, olha, é, a gente tem realmente, é, a gente é, usar o Drift, nós temos que fazer muito importante, experimente, ativar, pisar no freio, enquanto vira, pode jogar, tá, então se a gente pisar no freio, enquanto a gente vira, ele vai fazer o Drift, ó, opa, o turbo, o turbo, o turbo é o ar, eu estou jogando aqui com o controle do Xbox, tá, rapaziada, é, ele acabou de ensinar isso aqui, a gente pode usar o turbo antes mesmo dele carregar, opa, ah, esse carrinho ali é muito da hora, parece uma torradeira, eu já vi dele vendendo já, Ah, tá Foi muito da hora, rapaziada Curti demais o joguinho, velho É, eu achei bem caro O preço dele, tá Deixa eu ver Tá Ah, tá Mano, eu acho que direito a gente Controla a câmera Voltando com o que eu tava falando, rapaziada É Eu achei bem caro o jogo Ele tava pro Ele tá, na verdade, né Hoje, no dia que eu tô gravando Ele tá por 200 reais na Steam A versão mais básica do jogo Nossa, muito legal, rapaziada Muito legal mesmo Porque, assim Pra quem não sei se todo mundo manja Mas pra quem não conhece É, esses Hot Wheels que estão correndo aqui Beleza Esses Hot Wheels que estão correndo aqui, rapaziada Eles realmente existem, sabe Como miniatura na vida real Todos eles Ao menos eu que sou fã de Hot Wheels Todos que... Opa Todos que eu tô vendo aqui Eu conheço Já vi vendendo Eu achei bem difícil Primeiro aqui pra... Olha um Fiat 500 Que da hora Eu achei bem difícil Essa questão do Drift Tem que acostumar com ela primeiro Mas no geral O jogo é bem legal O gráfico é muito bonito E bem leve Tá, rapaziada Meu PC não é um PC mediano Já é um PC um pouco melhor Mas eu tô conseguindo jogar Com tudo no Ultra Então Tá fazendo uma manobra aqui Ah, não deu É, o jogo Tá tudo, tudo, tudo no Ultra Tudo no Ultra E... Nossa Mentira Mentira que eu caí nessa De primeira Vamos pra décimo Nossa Na segunda volta Tá bom Vamos ver se a gente dá conta de... Recuperar aqui Nossa Vou jogar demais esse jogo aqui, rapaziada Se vocês querem ver mais vídeos aí De Hot Wheels Deixa o like aí no canal aí É, se inscreve Ativa o sininho, tá? Que eu vou trazer muito vídeo de Hot Wheels agora, rapaziada Opa Agora Última volta, hein, rapaziada Última volta é agora Ou a gente ganha Ou a gente ganha Agora Bora Ah, peraí que eu entendi que o Drift, ele... Ele enche aqui a nossa... Nossa Quase que deu ruim Deu ruim, mas não deu É, rapaziada O jogo não é fácil não Vamos ver se precisamos, viu Nossa, que sorte Vamos lá Vamos lá Vamos que é nossa Vamos que é nossa Vou puxar um Drift aqui na última volta E ó GG Boa Boa Joguei muito legal, rapaziada Gaini o meu em primeiro Recompensa 50 moedas Hot Wheels Olha lá, é disso que eu tô falando Olha o gráfico desse jogo, rapaziada É... Parece realmente que os carrinhos foram Escaneados É muito, muito, muito real, velho Ó, ganhei mais uma caixa surpresa Surpresa Você pode escolher Beleza Ah tá, então Aquela Aquela primeira coisa Era só pra mostrar pra gente Mais ou menos Como é que o jogo funcionava aqui Tem aqui o modo rápido Modo editor Editor de visual Vamos ver o que que é isso Editar Ah, eu posso Será que eu posso modificar os carrinhos? Tipo... Olha o... O Bonichak, rapaziada Que da hora Nossa, eu curti demais É muito legal Parece que eu tô realmente Parece que os carrinhos São realmente os carrinhos O gráfico é muito Muito real, sabe? Tá, vamos ver que carro é esse aqui Eu já vi esse vendendo Eu já vi esse vendendo Esse é o Bonichak Meio... De rali Mas era pra quem não sabe Todos esses Hot Wheels aqui Igual eu já disse Eles vendem realmente Como carrinhos miniatura Esse aqui eu nunca vi não Minto Já vi esse sim Já vi esse sim Só que eu já vi ele Ser esse convencível Tem uma versão dele Japonesa Que ele é amarelo Esse aqui eu já vi vendendo Esse aqui que eu não me lembro Mas essa porta amarela É meio familiar Não sei porquê Esse que eu nunca vi vender não Esse que eu já vi Ahn... Tá, vamos personalizar esse aqui Olha que mentira Mentira, rapaziada Nossa A gente vai perder muito tempo aqui Vou deixar essa questão de... De... Deixa eu ver Só os pneus aqui Nossa, não Eu vou deixar essa questão de... De personalização Pra depois Porque primeiro vamos... Coleção Ah, tem mais Hot Wheels aqui Olha o tanto, rapaziada Nossa, olha Olha que legal, velho Tem eles na caixinha Nossa, rapaziada Muito bom Eu vou continuar aqui O modo carreira Porque senão eu vou Ficar pra sempre aqui jogando Ahn... Então vamos lá Aparentemente a gente tava correndo aqui Então agora a gente vai correr aqui, ó Aí recompensas que dá Dá 30 maiores das Hot Wheels Dá uma caixa surpresa E linhas Que eu não sei o que que é isso ainda Provavelmente alguma coisa de personalização Vamos trocar de carrinho agora Será que eu posso pegar todos esses? Ah, eu vou de Bonnie Shark, né? Esse circuito aqui agora é numa... Parece que é num bar Numa mesa de bilhau Algo assim Opa Eu tenho que pegar ainda Tenho que pegar ainda essa questão de... De drift É meio complicado O carrinho sai demais Olha lá Ele sai muito de frente A gente tá passando agora Passamos ali na verdade Debaixo da mesa de bilhar Na hora do drift A gente tem que dosar bastante o acelerador Nossa, achei bem difícil esse carrinho aqui Ó, rota final Muito prometo assim que eu vou perder, tá? Vamos só tentar não chegar em última, né? Ah, não Ah, não Que jogo sacaneu, galera Nossa, eu vou perder Feio essa aqui, né? Nossa, essa aqui foi sacanagem A gente bateu na placa ali Vamos ver Vamos ver agora O que acontece A gente perdeu uma corrida Ah, tá Não acontece nada A gente só não classifica mesmo Não, esse carrinho é muito ruim, rapaziada Nossa O nichar aqui é horrível Vamos ver Vamos ver Esse caindo de F1 aqui Mas vamos embora Olha, a rodinha é igualzinho Do Rodinhos Muito da hora Olha, ele fazia que foi bem fechadinho Esse aqui Esse F1 aqui É realmente No quesito velocidade, né? Aí E tem bem mais controle Do que o Bonnie Shark É, agora o Bonnie Shark Como um NPC, né? Precisa nem se falar nada, né? Mais apelão que tudo Ah, não, rapaziada Não, vou dar resultado nisso aqui Ué, peraí Não, não vou desistir, não É, tem que acostumar Com a chegabilidade do carro primeiro Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 Lembrando que não tá no fácil Nem no difícil Tá no médio O joguinho A jogabilidade dele é bem difícil, viu, rapaziada É um jogo bem difícil de controlar, né? Opa O carro de Fórmula Ele é um carro mais estável Mas ele, assim, né? Não é tão fácil de controlar, não, viu? Ó, drift perfeito Ah, acho que eu tô pegando a manha, rapaziada De fazer drift, hein? Opa Quase Ó, tô pegando jeito, hein? É, em relação à velocidade Não tem nem comparação Esse aqui é o mais rápido Eu gostaria desse carro de Fórmula aqui Bom, até que enfim Ganhamos, rapaziada Então a gente ganhou aqui três coisas Trinta moedas hot wheels Uma caixa surpresa E uma personalização do porão Beleza Aqui tá falando umas coisinhas Tal Vamos voltar lá Pra gente Tentar abrir aquela caixa lá Que nós pegamos Ah, tá Achei aqui, rapaziada É Vamos abrir aqui, né? Não Comprar não Ah, tá Abri Vamos ver Vamos ver Vai vir pra gente Ah, esse aqui Eu já vi ele já Inclusive Deixa eu ver Não, não, não Eu não tenho esse não É que tem um hot wheels Bem parecido com esse Não, não, não Comprar não Quase que cobrou a caixa Tem que eu tinha outro aqui Vamos ver Ah, esse aqui Nossa, rapaziada Esse aqui eu sei Eu não tenho esse Mas eu sei qual carrinha é esse aqui Muito legal, velho Pô, eu não vou comprar a caixa, né? Porque aparentemente a gente ganhou em todas as corridas E, rapaziada No mais é isso Espero realmente que vocês tenham gostado Eu curti demais o jogo É, eu tenho que pegar algumas táticas ainda Ele parece ser um joguinho bem difícil de jogar Né? Mas é questão de treino e costume Então No mais é isso, rapaziada Muito obrigado aí Por ter assistido até o final Deixa o like Se inscreva no canal se você não for Compartilhe com o amigo E deixe um comentário Que vai me ajudar demais, rapaziada Tamo junto Muito obrigado É nóis Valeu, falou